Se existe uma avaliação da população em geral aqui no nosso país, se trata da questão da burocracia no serviço público. Não é nenhuma crítica aos funcionários públicos, porque eu sou um funcionário que trabalhei durante 36 anos, então não é nesse sentido, mas da estrutura, de maneira geral, e que ela não é feita pelos funcionários que estão naquele atendimento. São estruturas que a gente herdou da própria colonização portuguesa. E aí vem o patrimonialismo, todas essas coisas que nós já conhecemos. Eu vou me detalhar um pouco mais numa consequência que nós estamos vendo em relação às catástrofes. Uma delas bem próxima de nós aqui, no Vale do Taquari, que dizimou praticamente casas, enfim, comércio e que a cada dia ainda recebe-se notícias de pessoas encontradas mortas. Um caos total. E de imediato, como é típico até da nossa população e da nossa sociedade, há todo um movimento de solidariedade com voluntários, mas esse processo todo e que ainda está acontecendo, ele não se sustenta por muito tempo. Porque há necessidade de que tenhamos medidas de maior envergadura, como a construção de casas para essas pessoas que estão em abrigos, enfim, que perderam tudo. Neste momento também, além desse voluntariado todo, nós temos toda uma mídia em cima, que é normal, mas revelando ou colocando a expressão política ou do interesse político nesses casos. E aí nós temos as visitas de governantes, sobrevoos, imagens, fotos, entrevistas coletivas e muitas promessas. E de valores, assim, expressivos, que para quem está naquela situação é um alento, se transforma num alento e para a gente que está longe, fica muito satisfeito porque vai ser resolvida a situação. Só que na sequência, o que nós observamos, deste rito que acontece em todos os lugares, esses governantes, eles retornam, seus palácios, seus gabinetes, enfim. E quem os substitui? Os técnicos, né, de diversas áreas que vão para o local para atender aquela população e dar conta daquelas promessas que, né, os seus chefes fizeram com toda a pompa e circunstância. Só que os técnicos trazem consigo todo este aparato, digamos, burocrático, em nome da transparência, em nome da evitar corrupção e assim por diante. E aí se perde no tempo, porque as exigências legais, elas são muito pesadas. E aí documentos, depois vem os decretos, vem as publicações e o tempo vai passando. E aquele sofrimento, ele acaba se estendendo. O que se coloca neste momento é que, tudo bem, há que ter critérios com recurso público. Não se discute isso. Há que ter cuidado, até mais do que deveria, pelo que se vê. Mas há necessidade de que para essas circunstâncias houvesse uma legislação não que atentasse contra o legal, mas que evitasse alguns passos que são extremamente necessários. Ou seja, que ela fosse uma legislação mais rápida, que permitisse a liberação de recursos e todos esses procedimentos de uma forma resolutiva e sem perder tanto tempo. E também que essas pessoas, que é uma das reclamações que se vê nas entrevistas, que essas pessoas que estão nessa situação não sejam vistas como pedintes. Elas são cidadãos que têm direitos e que pagaram seus impostos durante toda a vida e o Estado ou os governos não estão fazendo nada mais do que a sua obrigação. O que se espera é que, juntamente com todas essas propostas, em termos preventivos, e elas são importantes, são necessárias e até diria imprescindíveis, para que não tenhamos a repetição desses acontecimentos, se pense também, e aí estão os legisladores, para que tenhamos um processo mais rápido e que essas pessoas possam ser atendidas. Ninguém aguenta mais esses ritos todos, que são feitos em todos os lugares, em todas as vezes. Muitos discursos, muitas promessas e fica por isso. E a população com medo, sofrendo, perdeu tudo e desamparada. Não se justifica. Boa tarde.